Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse vídeo eu vou mostrar a localização de todos os cadernos de arame aqui do Toca Lodge. Mas antes, se você é novo aqui no canal ou se ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos e deixem o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Então, o primeiro lugar que vocês vão estar dando uma olhada é aqui no correio, dessa primeira caixinha dos presentinhos da série POV, não sei se vocês lembram, tem esse caderninho aqui rosa. O próximo é mais um do presente POV, só que dessa vez é esse roxinho com o cachorrinho na frente. Eu estou usando uma outra versão do jogo, onde eu consegui encontrar mais alguns presentes. E aqui a gente encontra mais esse, tem um solzinho e um arco-íris na capa. Se vocês quiserem essa versão, comentem aqui embaixo que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Próximo lugar é aqui no armazém, acho que vocês já viram, é esse caderninho amarelo com colorido. Aqui na escola da Rua Kay, nós vamos encontrar um caderninho aqui no pátio, esse verdinho. Próximo lugar são aqui nos armários. Nós temos mais um caderninho, ele é todo degradê. E aqui nós temos esse caderninho azul. Mais pra frente aqui nos outros armários, nós vamos encontrar esse caderninho de girassol. Aqui nós temos outros tipos de caderninhos, mas nesse vídeo eu estou apenas pegando os cadernos de arame. Próximo local é aqui na faculdade e nós vamos encontrar mais esse caderninho azul escuro. E é isso pessoal, esses são os caderninhos que eu encontrei aqui no Toca Live. Tá faltando verdinho porque por algum motivo ele sumiu, eu não sei porquê. Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau! Tchau! Tchau!